o primeiro foi o terremoto no méxico né agora uma barragem se rompe também no méxico em tula né como vocês estão vendo aí nas imagens eu não sei mas pode ser que essa barragem vem se romper devido o terremoto olha só a quantidade de água eu vou deixar vocês com as imagens desse vídeo eu peço a vocês que compartilhe os nossos vídeos também deixe o seu like é mesmo as coisas andam cada dia pior né em todos os sentidos é infelizmente é na natureza é na vida social enfim precisamos estar com a nossa fé em deus a cada dia né porque as coisas os dias é são maus então ficamos por aqui um forte abraço fiquem todos com deus e até a próxima oi 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 o